E se você recebesse um controle universal capaz de controlar o seu universo? Click pode muito bem entrar na lista de filmes ruins que amamos, mas tem seus momentos de pura genialidade e ensinamentos valiosos. Por trás de cenas emocionantes e piadas sem graças. Não pera, essa até que foi engraçada. Existem muitos detalhes, referências e curiosidades que você talvez não tenha percebido. Portanto esses são todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Click. Esse é o profundo significado. Vamos mergulhar de cabeça, explorando acertos, absurdos e no fim, descobrir se Click é uma obra prima disfarçada, ou apenas uma comédia sem noção. Curioso para conhecer o lado oculto de Click? Não é preciso. Então vamos para o vídeo. Inicia com uma TV fora do ar, assim como nosso querido protagonista, fora de sintonia, sempre fora do ar para a família. Note que após receber o controle universal, ele se vê refletido na TV, agora sim, consegue ligá-la, tá no comando, ou quase isso. Suas prioridades distorcidas aparecem desde o primeiro momento, dormindo com o trabalho, em vez da família. Os filhos ainda enxergam o pai por grades, simbolizando estar sempre preso ao trabalho. Qual deles liga a televisão? Sério mesmo. É tão óbvio. Basta um tiquinho de lógica para achar este daqui. Claramente a cena estabelece que Michael não sabe fazer escolhas. E está, metaforicamente, sem controle da própria vida. Será que cheiraram mesmo? É só para lembrar que estamos assistindo o filme de Adam Sandler, ou uma prévia dessa cena. Os Odoios tem um controle remoto universal. O sobrenome é uma referência ao filme Billy Madison, um herdeiro bobalhão. Outra obra prima de Sandler. Será que um dia você terá tempo de terminar a casa na árvore? Ei, o cara é arquiteto, não carpinteiro. Se um homem diz que vai fazer, não precisa ficar lembrando a cada seis meses. Bom dia, senhor Newman. Newman, sacou? No final do filme, nosso amigo vira um novo homem. Ah, desculpe o atraso. Algum imbecil estacionou um Lamborghini vermelho na minha vaga, sabe? Ô príncipe, Habibu, tem o Lamborghini vermelho. Não sei se é porque faço isso sem querer o tempo todo, mas é engraçado. Você foi ótimo. Você não é meu pai. Mais cenas provando como é um pai nota zero. Como se 10 minutos disso não fosse suficiente para entender. Uma festa com fogos. Logo após apresentar o personagem de Sean Astin. Isso só pode ser uma referência à Sociedade do Anel. Não me venha por coincidências. É a mesma tomada. Minha loss. Curiosidade, o ator costumava fazer esse truque para entreter a garotada na vida real. Quais são as chances de alguém tentar ligar a TV com isso? Tá explicado porque não é promovido. Após levar uma helicoptada no meio da cara, resolve comprar um controle universal, igual dos vizinhos. Por que o controle do ventilador de teto estaria na garagem? Ok. Rumo a loja, a câmera dá uma virada, tipo a reviravolta que tá chegando na vida dele. Não parece o tipo de loja que teria um controle universal. Após uma deitadinha na loja, ele acha uma porta para uma sessão secreta chamada além. Deve ser a mais avançada tecnologia que temos aqui na loja. E guarda desse jeito, sério. Lá conhece um tal Mori. Não ignore a semelhança com morte, porque no final das contas é isso que ele é. Falando em semelhanças, o lugar lembra o depósito onde a arca da aliança foi levada em Indiana Jones. Eu tenho que ser franco com você, esse lugar parece maior visto de fora. Doctor Who, só que ao contrário. Achei que ia encontrar a arca, mas as caixas não tem rótulos, como acha alguma coisa aqui? Então o anjo da morte disfarçado de inventor excêntrico dá o controle para Michael, porque aparentemente ele não tem nada melhor para fazer do que bagunçar a vida dos outros. Não seja ridículo. Em casa, acidentalmente pausa a esposa, mas é meio lento e só saca o poder do controle após silenciar o latido do cão. Afinal, o que esperar de alguém que não consegue diferenciar o controle do brinquedo e da TV? Também demonstra como ele mal presta atenção na esposa, nem olha na cara dela enquanto conversam. Totalmente focado no trabalho. Reparem que depois de atestar o poder do controle, o enquadramento fica inclinado, conhecido como anglo-holandês. Essa inclinação transmite desequilíbrio, ansiedade, instabilidade, e ainda tem duas lâmpadas ao lado. Como uma ideia, uma iluminação. Adam Sandler também é cinema, é arte. Tá, esqueçam o que eu disse. Você é ridículo. Calma, Adam. Te considero uma joia bruta. Impressionante como o filme é uma montanha russa, indo do profundo ao ridículo num piscar de olhos. E ele late em 6 línguas diferentes. Qual diferença se não for Christopher Waltz? Claro, tem toda uma crítica ao consumismo e à vida moderna. Aquele desejo de ter uma vida tão fácil quanto apertar um botão. E pra que diabos um cachorro roubou? Se existem cachorros reais. Isso aqui é algum tipo de reality show, não é? Um reality show? Então explique isso. Eu danço, baby! Christopher Walken é quase um Tiki, dançarino de Hollywood. Dança em praticamente todos os filmes. Vamos sair daqui. Parece uma criança brincando de estátua. Tentando achar a posição ideal para congelar. Essa pose nem faz sentido. Quem sou eu com a camisa do Jets? Só agora percebi que ele tem uma caneca do Jets em casa. Michael é transportado para uma memória de infância. Quando as crianças escolhem o trailer do outro garoto em vez da tenda dele. Pra gente entender um pouco porque Michael trabalha tanto. E dá sentido a um diálogo inicial. Tô um duro danado! Pra que a minha família possa ter uma vida melhor do que eu sonhava quando era pequeno. Michael recebeu atenção e amor dos pais. Mas sempre focou em bens materiais. Achando que os filhos seriam felizes tendo tudo que ele não teve. Só me perguntam porque ele não pediu para ir com as outras crianças. Porque o Ben não pegou nenhuma bola ainda. Tá explicado. O paizão nunca jogou com ele. Então Michael descobre que pode pular capítulos. E adivinha? Pula o jantar em família. Everybody wants to rule the world. Todos querem governar o mundo. Bem apropriado para quem tem um controle desses. Liga correndo para Morin. E o final do número é 999. Ou seja, 666 invertido. Coincidência? Acho que não. O Anjo da Morte explica sobre o piloto automático, que considera um tremendo conceito do filme. Todo mundo fica no piloto automático de vez em quando. Justamente por isso. Aí Michael, o mestre da sabedoria, resolve usar o controle remoto para pular os momentos chatos e irritantes da vida. Tipo o visita dos pais, discussão com a esposa e o trânsito. As branquelas. Fala clássica do Hulk. Quando encontrou tempo para se bronzear? Primeiro, o chefe fica impressionado por Michael ainda ter tempo, já que vive tomando todo o tempo dele. Depois, como notou uma mudança de cor. Digo, Michael estica o chefe na reunião e passa vergonha, por ser o único a perceber a diferença. Depois de um jantar bem sucedido com os clientes, Michael acredita que virou sócio e dá presentes caros aos filhos. Julgando que é disso que precisam. Enquanto era apenas a companhia do pai. Capacete. Porque é um bom pai e se preocupa com a saúde das crianças. Espera, acabou de tirar os filhos da cama para andar de bicicleta no sereno. Nunca tinha notado, mas se voltar é possível ouvir ela falar sobre a bolsa. Sem demora, usa o controle para descobrir a música do primeiro beijo. Os Simpsons. Julie Kevner, mãe de Michael, deu voz a Margie em Os Simpsons. No dia seguinte, Michael descobre que ainda não é sócio. Cadê os óculos dele? É verdade. As poses do chefe não deveriam estar diferentes entre as somadas. Boca aberta, fechada. Mas isso é um detalhe menor. Uns tapas e pintos na cara depois. Michael visita Morrie novamente para pedir conselhos sobre avançar 2 meses. Para conseguir a tão sonhada promoção. Chegando lá, vemos novamente o ângulo holandês. Agora a cena iluminada com luz vermelha. Indicando os riscos de avançar no tempo. Legal né? O motorhome do Zodoyle revisita os traumas de infância de Michael. Por que você sempre tenta me ferir? Um dia eu ainda vou fazer isso com você, tá? Isso e isso não conta. É só uma criança. Precisamos levar as bicicletas de volta. Ok, comovente. Mas devolver as bicicletas? Olha o tamanho dessa casa. E qual loja aceitaria um brinquedo usado de volta? Incapaz de suportar a tristeza dos filhos. Avança até a promoção. Mas demora um ano inteiro para isso acontecer. Então o controle super inteligente percebe o padrão do nosso querido Michael. E começa a avançar automaticamente. Usando a memória para executar as preferências. Fazendo com que ele perca momentos preciosos com sua família. Morrie explica a situação. E reforça que o controle não tem devolução. Aí ele resolve mudar sua rotina para driblar o controle. E não arriscar avançar automaticamente. Na empresa, o chefe oferece uma promoção. E o controle? Avança 10 anos no futuro. Colocando Michael na cadeira de presidente. Então acorda no futuro. E se depara com o resultado de anos de má alimentação. Visita sua antiga casa. Encontra sua esposa com um treinador. E no calor da discussão, bate a cabeça. O resultado? Mais 6 anos avançados até se curar. Parece que alguém não curte pegar atalhos. Não é Michael? Então é atualizado com os fatos. O vovô morreu pai. No cemitério, algumas lápides prestam homenagens a membros da equipe. Como Jeffrey Moussa, diretor de artes. E Barry Bernard, produtor executivo. Michael não estava presente quando o pai morreu. Então revê a última vez que se encontraram. Não sei como você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? Eis aquele momento de suar pelos olhos. Eu te amo filho. Eu também te amo pai. Essa interpretação é de partir o coração. O fato é que Adam era muito próximo do pai. Que morreu 3 anos antes do lançamento do filme. Então conhece bem o sofrimento de perder um pai. Aprecio como o truque da moeda simboliza o valor das pequenas coisas na vida. E a importância dos momentos em família. Mesmo aquela piada repetida de seu pai no almoço de domingo. Sou o anjo da morte. Ah, a reviravolta que a gente meio que esperava. Avança mais alguns anos até o casamento de Ben. A cantora que anima a festa é a própria vocalista do Cranberries. Depois de ver sua filha chamar Bill de pai. Michael tem um ataque cardíaco. No hospital percebe que seu filho está seguindo seus passos. E sai da cama arriscando sua própria vida. Para impedir que o filho cometa o mesmo erro. Não vai a lugar algum. Esse é o diretor de clique. Frank Coraci. Chuva. Como mencionei em outros vídeos. Adiciona emoção. Melhora a iluminação noturna. E é um símbolo comum de redenção. Como Michael abrindo mão da vida para alertar o filho. Eis a grande lição. Michael morre. E a câmera se afasta com o espírito deixando o corpo. Não tenho certeza se há algum simbolismo aí. Mas ele morre na mão certa. Finalmente encontrando o caminho correto. Michael acorda e descobre que tudo foi um sonho. Ou talvez uma lição de Morty. A vida volta ao normal. E ele tem a chance de acertar as coisas dessa vez. Priorizando sua família. E deixe o local com uma nova atitude. Meu carro horroroso! Encontra o controle novamente. Mas dessa vez decide deixar de lado. E no fim das contas. O filme é dedicado a todos os pais e mães que não pensam duas vezes. Antes de colocar a família em primeiro lugar. Clique a um filme que merece ser visto. Apesar dos problemas e do humor que pode soar ofensivo para alguns. A mensagem dele é profunda e essencial. Nos fazendo refletir sobre como estamos vivendo nossas vidas. O controle remoto simboliza os atalhos, facilidades e comodidades. Embora Michael possa culpar o controle ou Morty. A responsabilidade é dele. Você mesmo fez isso Michael. Sua vida seria a mesma com ou sem controle. Você estava avançando rápido para ter sucesso na vida muito antes de me conhecer. A ironia é que ele já tinha o controle sobre sua vida. Apenas priorizava a coisa errada. Se pensarmos bem, o controle apenas deu a ele uma segunda chance. A vida de Michael seguiria o mesmo curso. Com metas e objetivos que ele considera importante. Intercalados com momentos de piloto automático. Vamos relacionar isso a nossas vidas. Você se lembra de todas as vezes que escovou os dentes ou tomou banho? Piloto automático. Quando temos metas e colocamos tudo no piloto automático. Sempre focamos o próximo objetivo. Deixando muitas atividades tediosas de lado. A mensagem é clara. A família é o que importa. Valorize o que você tem. Estabeleça seus objetivos. Mas aproveite os momentos. Mesmo que tediosos. Uma lição valiosa sobre a importância de viver cada momento. E apreciar o presente e a família. Porque no fim das contas todos desejamos poder apertar um botão. E fazer nossos problemas desaparecerem. Eu quero um controle remoto que faça tudo por mim. Mas talvez seja melhor deixar essa ideia apenas no universo das comédias de Adam Sandler. Click teve um orçamento estimado em torno de 70 milhões. E arrecadou aproximadamente 237 milhões nas bilheterias mundiais. Agora responde aí. Se você recebesse um controle universal capaz de controlar o seu universo. O que faria? Grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.